E aí, o que será do Rafael estar fechando com o Neil Hill? É, vamos falar disso, boa. Que foi a notícia da semana, ele tá fechando o treco com o Yoda. Cara, eu achei muito bom. Realmente o Chris, em pré-conta, acho que ele é impecável. Isso aí, com o Rafa, acho que ele não... Apesar do bebezinho discordar, eu achei que eles sempre fizeram uns pré-contas muito bons. Eu acho que ele sempre fez o trampo muito bom com o Rafa. Vou dar a minha opinião, vou dar a minha visão, que o pessoal não entendeu ainda, até hoje. Mas, pro off-season é muito bom, eu acho que é uma visão diferente, vai motivar muito o atleta. Então, faz bem, cara, faz bem. Eu lembro que, quando a gente morava em Curitiba lá, ele sempre comentava que o Flex botava uma pressão pra ele ir pro Neil. Que, ah, conversava sobre protocolos, né? Então, às vezes, é visões diferentes. Então, o Flex, acho que entendi que talvez o Neil seria melhor pro Rafa, né? E, pô, ele tem nove Olimpias nas costas, né? Então, não tem nem o que falar, né, cara? Ele é um excelente profissional, um excelente coach. Eu não conheço o trabalho dele. Então, assim, isso eu não posso falar, né? O que que eu olhei pra mão dele foi o Flex? Ele tem sete com o Flex e dois com o Henderson. Ah, o Henderson era dele? Pô, eu sabia, cara, que ignorância. Ele tem quatro Arnold, quatro Arnold. Interessante, interessante o Neil Hill. O Edok já teve o pessoal foco, ah, o primeiro brasileiro, não, o Edok já passou com o Neil Hill. Ah, é? É, o Edok, mas acho que o Edok não gostou muito da abordagem do Neil Hill e foi pro baixo. A gente acabou meio que sem saber adivinhando quem ia ser, né, Bizinho? Por eliminação, né? É. Quais eram opções? Eu também fui por isso. É, assim, a gente queria o Renny Haymold. É. Mas a gente sabe que mesmo o Rafa sendo o Rafa... O Renny Haymold escolhe, ele escolhe... Tipo assim, você tem que ser o Sebum pra ele aceitar sem você estar na marca dele. É, você tem que ser um cara muito fora da cura pra não estar na Evogen, né? É, tipo, você tem que ser um Sebum, literalmente, da vida pra ele aceitar. Então a gente sabia que a possibilidade era muito, muito, muito baixa de ser o Renny e a gente não via nenhuma ligação direta entre os dois, né? É. Não via, não tinha um cara que era muito bem dele. É, mas também assim, se o Pô, vou lá, mano, sei lá, o cara pedir 10 mil dólar pro Rafa, o Rafa paga. Acho que não tem preço ali pra entrar no... É, acho que ele não é grana mais, né? Então assim, quem a gente gostaria não foi. Que na época que o Eduardo quase fez o trampo com o Renny Haymold, o Renny Haymold tava aceitando por grana, né? Ele me contou, tá? E... Mas agora é mais... Agora... Até mesmo que você vê, ele fez um podcast com o Sebum lá, ele fala que ele pensou muito pra fechar com o Sebum porque ele se preocupava se ele ia conseguir dar o suporte na semana final ali e tudo. Os maiores atletas. Eu acho que ele se preocupa muito com isso, né? É. O nome dele, né, mano? E o outro, se ele fizer uma cagada com o Sebum, ele pode jogar todo o truque dele fora. É verdade, o cara, né? No Olimpia ele tava com o Rádio e o Derek. O Derek e o Sebum, mano. Imagina, tipo... É esse calibre de cara que o cara tem. Ele tem... O Renny Haymold, se não me engano, tem 22. 22. 22 ou 20... É, é absurdo. É absurdo. Então assim, ó. Então assim, eliminando. O Chad a gente sabe que a abordagem não bate, né? É, não. Também não é. Não era a solução pro Rafa. É. Droga não é a solução pro Rafa, não é a... Entendeu? As metodologias ali do Rafa e o que o Rafa quer não batem muito com o estilo do Chad. Então ia ser difícil. Quem mais tinha? O Milos era um nome, era uma opção, mas... Cara, pra mim encaixaria tão bem quanto. Tem muita gente com o Milos pro Rafa. É, mas tem muita gente. Tem muita gente. O Rafa não ia fazer. É. Eu cheguei a suportar que fosse o Matt, cara. Então, o Matt... Eu achei muito que fosse. Tem uns feedbacks meio negativos, né? É, meio Messi. O Matt, assim, é aquilo, né? Acho que é como todo coach. Tem os preferidos dele, tá ligado? Todo coach tem o seu preferido, irmão. Não adianta ter... Todo coach tem os seus três, quatro atletas preferidos aí. Mas aí, sabendo da proximidade do Rafa com o Flex, inclusive o Nil já treinou o do Rafa, né? Do Rafa, né? Do Rafa, né? Lá. Então, imaginamos que seria o... Ele, por essa proximidade com o Rafa. Mas não é um nome top of mind, assim, quando você pensa em coach, você pensa nele. Até porque, que nem a gente falou, o trampo dele tá muito associado aí à carreira do Flex. A gente não deu uma assumida, né? É, e ele trabalha muito com gente normal também. Não é só atleta. Ele atende uns caras... Eu vi o vídeo dele, ó. Ele atende umas celebridades também, uns caras famosos, tipo, não bodybuilder, ator, essas porra. Então, ele trabalha com gente normal também. É, e se eu não me engano, de open, assim, obviamente que o Flex é um bodybuilder dos melhores da história, mas de open, se eu não me engano, ele fez um trampo com o William Bonac, só. Dos grandes. Aí, acho que chegou a fazer alguma coisa com o Big Remy também, mas não virou. É, o Big Remy não deu muito certo, não. Não virou. Então, assim, questão de currículo comparado a um Rennie Hanbold, não era o grande nome, né? Ah, mas o... Na minha opinião, é, é, é a minha opinião, é o super... Eu, se não fosse pro Rennie, se eu fosse o Rafael, eu não teria saído, cara, do aceto, porque, cara, ele bateu todas as metas que ele estabeleceu, ele bateu. É, isso é verdade. Ele evoluiu, ele chegou melhor, ele pegou um top 10 no Olimpia quando ele quis pegar o top 10 no Olimpia, e eu estava vendo evolução, e ainda mais o Rafa, que é um cara que ele quer evoluir aos poucos pra não acelerar muito, eu, se fosse ele, não teria saído do aceto se não fosse pra ir pro Rennie Hanbold, mas eu tenho certeza que ele sabe o que ele tá fazendo, né? É, ele com certeza confia, né? É, ele sabe o que tá fazendo, e o Flex também deve ter pesado ali pra ele. E o Rafa, na verdade, eu acho que teve, sei lá, pode falar azar, né? Nos offices, assim, sempre deu uns BOzinhos, né? Primeiro a Karen, teve os problemas, depois acho que ele pegou Covid. Teve uns contratempos. Então, infelizmente, pode acontecer, né, cara? Não dá pra ninguém prever essas coisinhas. Não quer ficar doente, né, velho? Ninguém quer pegar dengue, tá ligado? Eu acho que, assim, a minha observação que eu fiz com o Rafael foi muito visando a categoria. O Rafael sempre teve uma evolução boa com o aceto, isso aí é inegável. Só que, pra mim, a evolução que o Rafael tava tendo perante a evolução que os demais atletas da categoria não estavam no mesmo ritmo. Você viu o Derek Lundford disparando, o Samson Davi disparando, o Andrew Jack disparando, o Nick Walker nem se fala, que também não tem comparação. Então, a velocidade de evolução, a curva de evolução dos demais atletas, comparado ao Rafael com o aceto, não estavam com o passado, tá ligado? Mas o quanto que você acha que isso é, pela metodologia do Rafa, de não querer acelerar muito? Não, acho que não é metodologia. Eu acho que é abordagem do trampo. Já tava, tipo, batido, tá ligado? O Rafa é um cara que ele tem a consciência de que ele não quer estourar agora, né? Tá, mas é que tá, mas assim, por exemplo, olha o trampo que ele já tá fazendo com o Neil Hill. Já tô prestando atenção, tô assistindo. Ele tá fazendo todo um trampo agora diferenciado pra absorção dos nutrientes e tal. Porque assim, o Rafael já... O cuidado diferente, né? É, o cuidado, uma abordagem diferente. Porque assim, pra mim o Rafa nunca é problema, porque foi droga. Porque droga, porra, ele tem condição de tomar o que ele quiser, o quanto ele quer e o quanto ele aguentar, entendeu? Mas é uma abordagem diferenciada nesse sentido. Porque ele também sempre comeu muito com aceto. A gente vê os vídeos dele, os protocolos dele, ele batendo lá 9 mil calorias com 15 aceto. Então o problema não era com ele, era alguma coisa que tava descompassada ali, entendeu? Agora com o Neil Hill, você vê que tem todo um cuidado pra digestão, absorção dos nutrientes, uma situação de ele não estar nem comendo glúten, entendeu? Pra desinflamar o intestino dele e tal. Então assim, tem uma preocupação diferenciada e também vai dar novos ares pra ele, né? O problema é que agora ele puxou a responsa pra ele. Porque se ele não der certo agora, não tem mais essa... Ah, porque o Cris, paizão, o Cris, mão leve. Então agora, tipo, ele tá puxando mais a responsa pra ele. Eu acho que, tipo assim, já deu o trampo com aceto, mas também pode voltar. Acontecer o que o Eduardo falou pra mim. O Edu cantou a bola, cara. Às vezes ele vai ter que sair do Cris pra ele ver quão bom o Cris é pra voltar depois e ter noção. Ah, e acontece bastante, né? Você vê bastante atleta mudando. O Matt era super brother do... Desculpa, o nick do super brother do Matt. Saiu, não se adaptou, voltou. Cara, e tá tudo certo lá. O Marcos Americanos vê realmente com um trampo ali, mas tá tudo certo, né? É que eu acho que a abordagem do Cris com o Rafa era parecida com um atleta que tinha que bater peso, sabe? Uma evolução minuciosa, porém aparente, bonita, legal, mas era minuciosa. Sim. Enquanto o moleque na categoria, meu irmão, o cara tá foguetando, tá ligado? Ainda acho que também é um pouco do Rafa. Então assim, eu acho que também o Rafael, se ele quiser resolver pender um pouco mais pro lado da insulina, desse tipo de manipulação, fazendo esse trampo com o Neil Hill, se preparando pra tá absorvendo esses nutrientes e tá usando da melhor forma, com certeza não vai também estragar a linha de cintura dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau.